Oi gente, e aí como vocês são? Tranquilos? Aqui quem fala é o Lucas e boa hora pra mais um vídeo de falar no canal. Dessa vez a gente vai estar com o filho, meu Deus do céu, deve ser o quinto, sexto vídeo. Asa Puma no Mindo, tipologia mais forte, João Piz, ranqueadas da mais fraca para mais forte. Essa eu acredito que tá totalmente atualizado, porque saiu no dia 23 de abril, vídeo do nosso querido player solo, monstro sagrado, e será que o Luffy vai estar em primeiro lugar? Muito provavelmente, né? Luffy em primeiro, Kaido em segundo, ou o próprio Kaido ainda vai estar em primeiro mesmo com a fruta despertada do Luffy? Não sei, eu conheço poucos frutas zoãs, eu acho que tem bastante agora por causa do arco do Kaido, né? O arco do Wano, tem bastante zoã por causa do bando dele, né? Que é o bando das criaturas lá e tal. Então, bora conferir o que o nosso querido player solo preparou, vídeo totalmente atualizado, saiu dia 23, hoje é dia 26, então é o máximo atualizado possível. Então, se você já é inscrito no canal, por favor, deixa aquele likezão no vídeo, porque ajuda demais na divulgação. E se você ainda não é inscrito, seja muito bem-vindo, estamos rumo a 20 mil inscritos e eu conto demais com a sua humilde colaboração. Beleza? Então, go! Preparada, senhoritas e senhoritas, então bora conferir as 10 Akuma no Meet, tipologia mais forte de One Piece, ranqueadas da mais fraca para mais forte, o player solo, tchau! Opa! Vamos parar o player solo e hoje nós vamos ranquear as 10 Akuma no Meet de Loguias mais fortes que existe. Porra, Loguia! E eu falei, tipo, João... Gente, com isso, sem mais de alongas, bora pro vídeo. Pô, tô fudido... Cara, tô fudido tudo, porra, é Loguia, não é zoando não, viado. Mieeeeh... O pessoal vai me aloprar nos comentários. Me desculpe, desculpe por assistir. E vamos começar com o nosso top 10 e temos a Numa Numanomi. E essa que também é conhecida como a fruta do pântano, é uma Akuma no Meet do tipo Loguia, que permite que seu usuário atual, Karibou, possa se transformar livremente... É forte até, né? ...se tornando assim o humano do pântano. E essa é uma Akuma no Meet com poderes únicos e, eu diria, também esquisitos. O seu usuário consegue criar pântanos que são literalmente sem fundo e praticamente impossíveis de se escapar. Uma vez pego pelo pântano, a pessoa vai continuar a afundar e afundar mais e mais. E esse pântano ainda permite que Karibou consiga armazenar praticamente de tudo e as quantidades infinitas. E ele consiga até mesmo ter criaturas que respiram debaixo da água, como sereias. Caralho! E comidas armazenadas por muito tempo também. É nojento! Da neve, né? Olha essa fruta. Monit. Ai, morreu! Ixi! Cria gelo. Porém, em essência, elas são bem semelhantes. A Monit tinha um nível de resistência extremo, se tornou imunidade total ao frio. Com seus poderes, ela conseguiu deixar a neve mais densa, sem criar barreiras. Ah, ela morreu, mano! Foi de base? E mais coisas que serviam tanto para ataque, como para defesa. A sua fruta ainda permite que ela consiga enfraquecer alguém com um simples abraço. Puxa! Ela usava seu corpo extremamente gelado para congelar alguém. Ah! Monit conseguia criar tempestades de gelo enormes. Ah, o Lufo correndo. Corre, doidão! Tornando ela muito perigosa de ser enfrentada. E, é claro, ataques físicos e serraquíram funcionavam no seu corpo de neve. Chegando no nosso oitavo lugar, temos a gasolina do nome. Eita! Mais uma logia que é extremamente apelona. Agora, a fruta do gás, que pertence ao Cesar Claude... Fruta do gás! ...que ele cria e controla e se transforma livremente em gás. Os poderes dessa fruta, em mãos erradas, se tornam bastante perigosos. O Cesar pode se transformar em gás e assim se manter flutuando. Ele também pode entrar em lugares que seriam impossíveis para todo tipo de humano. E ainda pode aumentar a densidade do gás para mover objetos ou atacar ou se defender. Mas, de longe, o que torna o Sakumanumi mais perigoso é o fato do seu usuário poder criar diferentes tipos de gases. Desde gases inflamáveis e explosivos, ou então tóxicos e venenosos. Com isso, o Cesar poderia facilitar o inimigo ou até mesmo um exército deles. Vamos em sétimo lugar e temos a Sunasunomi. Bravo, caralho! Seguindo agora, temos a fortíssima Fruta do gás, uma das mais antigas e clássicas do gás. A gente tem o One Piece, que pertence ao Crocodile e permite que ele crie e controle e se transforme livremente em areia. E é dito que a Sunasunomi é muito poderosa e eficiente, além de bastante perigosa. Isso porque ela concede uma grande variedade de habilidades ao seu usuário, ao invés de apenas o controle elemental. O Crocodile pode iniciar tempestades gigantescas de areia, pode localizar a areia movidiça e soterrar os inimigos, consegue criar lâminas de areia muito afiadas e, ainda por cima, pode absorver líquidos de praticamente tudo, desde flores a seres humanos, e com isso vencer o seu oponente por desidratação. O Crocodile também tem os seus poderes muito amplificados se tiver em uma área desértica. E essa é uma das poucas frutas que pode naturalmente neutralizar sua própria fraqueza. Essa parte eu já assisti, já. Impel Down. Caralho, tem cesto? Oxi! Cesto? E essa fruta é extremamente perigosa, galera. O principal uso dela para combate normalmente é o que se imprioriza que seu gelo toque seu inimigo. Uma vez que isso acontece e acabou, a chance do alvo ser congelado até a morte é muito grande. Com os poderes dessa fruta, o Kid consegue criar lâminas de gelo muito afiadas, além de poder criar tanto gelo que chega a ser idiota. Ele conseguiu fazer sanhas como, por exemplo, congelar por um entanto de mares, várias e várias milhas de oceano congeladas em poucos segundos. E depois de sua luta contra o Akaino, parte da cidade de Pankhazard foi congelada, e também foi o frio e o clima da cidade mudou para sempre. Para lembrar que a Okiji é um dos poucos usuários de Noguia, que podem ser acertados por ataques físicos sem haki. Isso porque o gelo é um elemento em estado físico. Ah, é verdade! O que a maioria desses ataques mal faz efeitos a ele... Ele não fica intangível, né? ...o corpo de gelo. Nossa, é verdade, ele não fica intangível. Ele não consegue, né? Hoje ele é físico. E vamos para o nosso quinto lugar e temos a Mera Mera Nomi. Que da hora! Que da hora! Que da hora! Onde ele transformava o seu punho em fogo e lançava uma densa coluna de chamas que era capaz de pulverizar os inimigos e destruir navios inteiros. O seu usuário se torna imune a temperaturas muito quentes e também imune a ataques físicos. Foi dito também que o fogo da Mera Mera Nomi é capaz de vencer o gelo da Ria Ria Nomi. Então foi dito que é capaz de vencer. Então, consequentemente, fica na frente. Fica com a Pika Pika Nomi. E se me zoarem nos comentários pelo nome da fruta, eu vou dar uma voadora em cada um de vocês, hein? Estou avisando. E essa que é literalmente uma das frutas mais apeladas. Eu acho muito foda. Eu acho muito foda. A lenda como a Nomi da Luz permite combinar a Itkizaru, que é seu atual usuário, se transforme, crie e controle a luz à vontade. Não, tem três acima? Ok, no... Quem mais? Uhum. Ele precisa criar uma espécie de caminho de luz. E nessa luz criada por ele, ele consegue se mover na velocidade da luz. Como o próprio Kizaru disse, já tomaram um chute na velocidade da luz hoje? Ele ainda consegue criar uma espada de luz totalmente afiada. Ou criar maratamas, que é um dos seus principais ataques. Isso consiste em partículas de luz, que são lançadas em torrentes, que explodem entrar em contato com seu alvo, causando muito dano. E obviamente, ataques físicos comuns não funcionam contra seu corpo de luz. Esse daí é intangível mesmo, né? Porque é luz, né? A porra. E abrindo nosso pódio, temos o nosso... Ah, o Enel, caralho! O Goro Nomi. A Akuma no Mi que pertence ao Gode Anel e é absolutamente poderosa em todos os sentidos. A Goro Goro também é conhecida como a fruta do Relâmpago e permite que seu usuário crie e controle... Nossa, o Enel é que parte pra porra, né, mano, se for ver, né? Com seus poderes, o Enel pode criar uma variedade absoluta de técnicas que servem pra literalmente torrar os seus inimigos. Suas técnicas podem variar desde 1, 10, 20, 30, 50, 60, 100 ou 200 milhões de voltas. Nossa, que exagero, né? Como bizarro isso é. Ele pode criar feixes de relâmpago... Nossa, que tolou com esse golpe dele aí, mano? Torrentes, ataques esféricos gigantescos, tudo com extrema força, potência e brutalidade. E dificilmente seu inimigo conseguiria sair vivo disso. O Enel ainda pode se mover em velocidade de um raio e ataques físicos são ineficazes contra seu corpo de relâmpago. E tem de quebrar todo o calor gerado pelo relâmpago e pode ser usado a seu benefício próprio. Daígu! Daígu! Porra, vó. E em segundo lugar, vamos com a Mago Mago Norte. Ué, quem tem primeiro? Absoluta e oficialmente confirmada como a Kumonomi com maior potencial ofensivo que existe em todo One Piece. Também conhecida como a fruta do Magma, atualmente pertence ao homenagem de flota Akaino e permite que ele transforme, crie e controle o Magma como bem quiser. E galera, os poderes dessa fruta beiram ridículos tão poderosos que são. O Magma por si só já é pelão... Quem que eu tô esquecendo? ...terrete e inflama tudo que toca. O que é? É capaz de transformar toda a sua volta em Magma e derrter seus inimigos. Pode criar um poderoso punho de lava que é capaz de atravessar até mesmo Barba Branca, dragões imensos de... Barba Negra? ...que podem destruir navios inteiros, ou então dezenas de bolas de fogo parecidas com meteoros que caem do céu e devastam toda a sua volta. O seu corpo é imune a ataques físicos e se não fosse também, vai por mim e chega perto do Akaino coberto de magma na opção muito inteligente. Um F para o Ace nos comentários. Nossa, regaçou o Jinbe? Eita porra! Barba Negra, filho da puta! Barba Negra, filho da puta! Chegamos a possivelmente uma das acumulamia mais insanas que existe em todo One Piece. A sinistra fruta da escuridão ou trevas que pertence ao Yoko com Barba Negra e permite que ele se torne o homem das trevas capaz de criar, controlar e transformar a escuridão à vontade. E basicamente, essa tal de escuridão é literalmente gravidade pura, quase um buraco negro que embora tudo ao seu redor, ainda mesmo a luz pode escapar e o seu poder é infinito e essas foram as palavras do próprio Barba Negra. Infinito? Ele já foi fechado usando golpes como Black Hole, onde o Barba Negra literalmente espalha sua escuridão por uma grande área e como um buraco negro, tudo é engolido para dentro da escuridão e após engolido, tudo ali dentro é esmagado devido à gravidade e após isso se expelido para fora totalmente destruído. Ele já conseguiu destruir estados inteiros desse modo, derrotar centenas e centenas de marinheiros da mesma forma também, e a habilidade de expelir se chama Liberação. O seu usuário ainda pode criar uma forte gravidade e atrair seus inimigos para perto dele quando quiser. O seu usuário ainda pode criar a minha nome e ter a capacidade de atrair os poderes de uma outra como a Nomi, independente da classe, se for Loguio, os poderes sumirão, se for Zoan a transformação irá desaparecer e é uma fruta literalmente absoluta. É muito forte, velho. E é isso, galera. Chegamos ao final de mais um vídeo. Top! Top, top. Pessoal, acho que agora eu vi todos os todos dos todos, né? As nossas redes sociais estão aqui na descrição. Acho que agora eu vi todos os tops dos tops. E é isso, muito obrigado. Vocês são os melhores. Tchau. E valeu. Eu confundi tudo. Confundi Loguia com Zoan. Eu estava falando do Luffy, Kaido. A titulação do Kaido não tem nada a ver. É Loguia. Loguia, não é Zoan. Então ele listou aí as 10 Loguias, teoricamente, mais fortes. O Barba Negra ficando à frente do Akaino, sendo que o próprio Oda falou que a fruta do Akaino é a mais poderosa em questão de poder. Mas será que a fruta do Barba Negra é mais apelona em questão de versatilidade, pelo tanto de coisas que ele pode fazer? Inclusive, anular o poder do Akaino, né? Mas, tipo, mano, pra ele tocar o Akaino seria meio difícil, né? Porque, assim, eu acabei de sair de Impel Down e teve aquela pequena luta ali do Luffy versus o Barba Negra. E o Luffy acaba acertando um golpe no Barba Negra. E, tipo assim, ele parece que tem a resistência mó fraca, mano, aparentemente. Tipo assim, se você, sei lá, eu acho que ele não lutaria uma luta de uma meia hora, não. E, porra, quantos dias o Akaino ficou lutando lá com o Alkiji? Porra, não ficou dias lutando lá com o cara? E aí, tipo, mano, beleza, o Barba Negra teria que, tipo, acertar uma vez só o Akaino. Mas será que ele conseguiria acertar? E será que ele aguentaria uma luta de várias horas? Eu não sei, eu acho que a resistência dele é relativamente fraca. E o Alkiji tá em sexto me surpreendeu um pouco. Eu fiquei, tipo, hã? Mas aí por que veio Alkiji, aí veio a fruta do Ace, veio o Kizaru, depois o Enel, o Akaino e o Barba Negra. A fruta do Enel é extremamente apelona, isso que é foda. Tipo, a gente viu o Enel lá no comecinho de One Piece e, querendo ou não, o Luffy só derrotou o Enel pelo fato de que ele era o inimigo natural dele. Porque pelo que o pessoal fala, o Enel, em teoria, ele seria praticamente nível Almirante. Não sei. Praticamente é, né? Porque a fruta dele é extremamente apelona. E ainda mais que ele tem aquela onisciência, vamos dizer assim, né? Que ele consegue meio que ouvir o que as pessoas estão pensando por causa, acho que, das vibrações ou algo do tipo. Então, aparentemente, ele é mais apelão que o Kizaru e o Alkiji. O que você acha dessa pequena afirmação do nosso Criplayer Solo? Você concorda? Comenta aí. Eu acho que esse é um dos últimos vídeos que eu vou estar trazendo desses top 10, alguma coisa, porque eu já trouxe vários. E, meu, já deu. Eu acho que até vocês já se cansaram um pouquinho desse vídeo. Mas esse aqui, pediram aí e saiu relativamente agora, assim, saiu mais perto. Então, eu acho que vai ser um dos últimos que eu vou estar trazendo, porque, meu Deus, quanto top 10 de frutas, eu acho que esse aqui tem umas controvérsias, mas comenta aí qual que é o seu top 10, o seu top 10 das logias mais fortes de One Piece, beleza? Então, lembrando que o segundo link da descrição é o link do nosso querido Player Solo, se você puder deixar um like lá no vídeo dele, deixar um like aqui no meu vídeo, é a melhor dos mundos, beleza? Então é isso. Muito obrigado, valeu, falou e até o... E até o próximo vídeo.